Como entender santificação? Comentário de Mara Impaissona Mas agora vamos ver aqui uma outra... uma outra... A Cristandade usa a passagem de 1 Pedro 1, de 15 a 16 como argumento de que temos que ser como nosso Senhor. E é o seguinte, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Exatamente, está escrito isso daí. 1 Pedro 1, de 15 a 16 Vamos lá então. Um pouco antes, no versículo 14, fala Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E sem vocais por pai, aquele que sem acepção de pessoas julga a segunda obra de cada um, andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebessem dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. O que ele está falando aqui é da santidade prática. Nós somos santificados em três estágios, vamos chamar assim. Nós somos, no momento em que nós cremos em Cristo, nós fomos santificados, fomos purificados, fomos lavados, fomos feitos perfeitos para Deus. Isso aí nos coloca naquela posição que fala em Efésios 1, assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, ressuscitados com Ele. Então nós não poderíamos nem estar nessa posição se não tivéssemos sido totalmente santificados. O que é santificado? Separado para Deus. A palavra santo é separado. Eu vou lavar a louça, é uma coisa que hoje nessa pandemia é complicada, porque louça, não sei se vocês perceberam, você coloca ela suja à noite e de manhã você chega, tem mais, ela dá cria. Tem o dobro de copo, o dobro de prato, porque elas procriaram durante a noite, escondidinhas ali, elas se multiplicaram. Mas aí você começa a lavar a louça. O que você faz? Você ensabou a louça, eu faço isso. Pelo menos a minha técnica é essa. Eu ensabou a louça e ponho de um lado da pia. Depois que eu ensaboei toda ela, pra deixar até o detergente pegar bem nela, né? Aí eu vou pegando e enxaguando uma por uma e pondo do outro lado da pia. O que eu fiz nessa hora? Eu santifiquei minha louça. Não vai ninguém, não é vocês acharem que a louça agora vai pro céu, né? Não é isso. Eu separei as limpas das sujas. Então, quando Cristo nos salva ou nos salvou, ele nos separou para si. Por isso que ele chama de povo santo. Nós somos um povo santo. Ah, mas eu não cheguei nesse nível de santidade. Claro que você chegou. Porque não foi você que alcançou. Foi Deus quem fez você assim. Nós fomos feitos santos pela obra de Cristo, pelo sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Ele nos limpou completamente. É como a história daquela menininha que perguntaram pra ela como é que ela sabia que os pecados dela tinham sido todos perdoados. Fala assim, é assim. Deus tinha lá no céu um papel. E nesse papel ele copiava todos os pecados. Ele anotava todos os meus pecados. Aí um dia, ele deixou derramar sangue nesse papel. No dia que eu crie, caiu sangue nesse papel. Agora Deus não consegue mais ler o que ele anotou ali. Ele borrou tudo. Borrou sangue e borrou os meus pecados. Não tem como Deus ler. Não tem nada que me acuse naquela folha de papel. Então essa santidade absoluta nós temos como quando fomos salvos. Tivemos, recebemos, ficamos santos. Agora tem a santificação que é gradual. Que é a santificação prática. E é nesse sentido que ele está falando aqui. Que nós temos que ser santos para nos conformarmos ao Deus que é santo e aquela posição na qual nós somos já colocados. Então, vamos em Hebreus 10. Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 10. Na qual vontade, para fazer a vontade de Deus, na qual vontade, isso o Senhor Jesus falou, eis aqui no versículo 9, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois no versículo 10, ele vai falar na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo feita uma vez. Então foi essa obra que foi feita uma vez que nos santifica para sempre. Que nos santifica para sempre. Depois eu acho que tem uma passagem também em Hebreus 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Irmãos santos. Então isso é uma posição já estabelecida. Essa santidade absoluta que Deus nos fez, nos deu, quando cremos em Jesus. Porque senão, os apóstolos não podiam escrever carta aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão não sei aonde. Porque como é que ele ia escrever? Ele falava assim, ó, essa carta é só para os santos. Quem não atingiu ainda um andar 100% não vai ler a carta. Não é assim, não. Ele estava escrevendo para os santos, para todos os santos. Agora, quando a gente vai lá em João 17, João 17, nós vamos ver no versículo 17, o Senhor Jesus rogando ao Pai, e olha o que ele fala, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, essa é a santificação circunstancial. Uma é a santificação absoluta, feita só uma vez. Agora, nós vamos sendo santificados à medida que vamos vivendo aqui nesse mundo. ou seja, separados do mal, separados para Deus. E o que nos santifica? A palavra. A palavra de Deus que é a água que nos purifica do pecado, que nos santifica, que nos limpa. Paulo fala lá em Efésios 5, ele fala para santificar, purificando-a, com a lavagem da água pela palavra, no versículo 26. Então, a água da palavra tem esse poder santificador. Por isso que o Senhor lavou os pés dos discípulos, por exemplo, porque aqui no mundo eles estavam o tempo todo em contato com o mundo, com a poeira do mundo. E ele fala que só precisava lavar os pés, porque no mais eles estavam limpos, mas os pés estavam em contato com o mundo. Então, para eles ficarem santificados, vamos dizer assim, na prática, totalmente, deveriam lavar os pés com água. Em 2 Coríntios 3, diz assim, no versículo 18, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Veja que isso aqui é uma transformação gradual, é uma santificação gradual, que nós vamos crescendo em santidade, em santificação, mais e mais até o final, que é transformado de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor, que fala aqui. Então, é uma santificação, uma transformação gradual essa também que nós recebemos, ou que nós, do dia a dia, né, do dia a dia. Lá em Efésios 5, Efésios 5, ó, ah, esse nós já lemos, é santificar pela lavagem da água, pela palavra, não. É 1 Tessalonicense 5, versículo 23, versículo 22, ó, abstende-vos de toda aparência do mal, não só do mal, mas também daquilo que aparenta ser mal. Então, esse é um processo de santificação, do qual nós também somos responsáveis em nos abstermos, nos separarmos dessas coisas. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como assim? Ele já não nos santificou quando cremos? Santificou a santificação absoluta, mas agora ele vai nos santificando dia a dia, como quem diz, vai tirando o sabão, enxaguando e pondo do outro lado no dia a dia agora. Agora, no final da história, é aquela santificação final, que é também a que fala em Efésios, quando fala que Cristo, a boa igreja e tal, e a purificou pela água da palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Essa é a maneira como nós vamos entrar na presença do Senhor. Tanto é que lá em 1 João 3, 1 João 3, versículo 2, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Então, seria uma ideia totalmente fora eu achar que eu vou conseguir atingir essa perfeição, essa semelhança de Cristo agora, andando nesse mundo ainda, no meu corpo de carne, não vou, porque isso vai acontecer quando ele se manifestar. Aí, aquela santidade absoluta que eu recebi quando cri, e depois aquela santificação que eu fui a cada dia me santificando, me separando do pecado, me separando do mal, ela vai culminar na manifestação de Cristo quando aí nós seremos não apenas santos, vamos chamar assim, posicionalmente, mas praticamente também. Praticamente também, porque hoje, na prática, eu não sou santo na prática, no meu dia a dia, não é? Eu estou me santificando, separa daqui, separa dali, apara uma aresta aqui, apara outra aresta ali, arranca um mato aqui e tal, estou me santificando dia a dia. Mas eu não posso dizer que na carne, minha carne está santificada, não, de jeito nenhum, minha carne continua igual àquela de Adão, não é? A minha carne é a mesma da, antes da minha conversão, meu velho homem morreu, mas a carne vive em mim, a carne é aquela que vai até o final. Mas uma vez livre também nessa carne, aí está, maravilha, acabou o problema. Então, não sei se deu para explicar essa diferença essa diferença entre a santificação, a santificação, por isso que fala lá em 1 Pedro, que foi de onde surgiu essa questão, para sermos santos na nossa maneira de viver. Por quê? Porque Deus é santo, o padrão nosso é Deus, então nós não podemos pensar em ser menos do que o padrão, mas isso também não significa que nós vamos nos iludir achando que na prática nós vamos atingir algo que só pode ser atingido na manifestação de Cristo e quando nossos corpos já tiverem sido ressuscitados, libertados totalmente dessa carne. visite responde.com.br visite também 3minutos.net em Amém.